Gravação do Chico Baby 1, 2, 3, 4 Quero ver-no sorrir Quero ver-no cantar Quero ver-no sentir a vida É tão bom ser criança Trate de não esquecer Pra criança que existe em você Criança feliz, feliz a cantar Alegre em balas, seu sonho infantil Oh meu amor Jesus Que a todos conduz Olhar as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Qual o bando de andorinha Viram Jesus que dizia Vinde a minha criancinha Hoje do céu com um aceno Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Para ser feliz é preciso ver Esse céu azul na imensidão É fazer das tristezas Estrelas amantes E do frango uma canção Há um mundo bem melhor Todo feito pra vocês É um mundo bem melhor É um mundo bem melhor Que até nunca vem Há um mundo bem melhor Todo feito pra vocês É um mundo bem melhor Música A CIDADE NO BRASIL O bom menino não faz pipi na cama O bom menino não faz mafriação O bom menino vai sempre à escola E na escola aprende sempre a lição O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu, protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a momentinha Música Era uma vez um ratinho pequenino Que namorava uma ratinha pequenina Que os dois se encontravam todo dia Num buraquinho de um ralo na esquina Roque, 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 roque É o ratinho e a ratinha namorando Roque, 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 roque É o ratinho e a ratinha se beijando Quero que só volte a se atar Alegria, peça o suor E você se descobrirá feliz E você se descobrirá feliz Ser feliz é saber viver Dar amor é saber crescer É tão bom amor É tão feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vivo a vida cantando Ai, liri, ai, liri, ai, liri, ai, lô Por isso sempre contente estou O que passou, passou O mundo gira de pressa E nessas voltas eu vou Cantando a canção não perdi o que diz Ai, liri, ai, liri, ai, lô Por isso é que sempre contente estou Por isso é que sempre contente estou Ai, liri, ai, liri, ai, lô Eu vivo a vida cantando Ai, liri, ai, liri, ai, lô Por isso sempre contente estou Ai, liri, ai, liri, ai, liri, ai, lô Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar, marinheiro só Foi o tombo do navio, marinheiro só Ou foi o balanço do mar, marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar, marinheiro só Foi o tombo do navio, marinheiro só Ou foi o balanço do mar, marinheiro só Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador, marinheiro só Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador, marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar, marinheiro só Foi o tombo do navio, marinheiro só Oh foi o balanço do mar, marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro, marinheiro só Quem te ensinou a nadar, marinheiro só Foi o tombo do navio, marinheiro só Oh foi o balanço do mar, marinheiro só Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de Itacaranda Uma vez que dou lelê, outra vez que dou lalá Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de Itacaranda Uma vez que dou lelê, outra vez que dou lalá E a ponte a cantar Chuá, chuá, que a água corria Chué, chué, parece que alguém que cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também E a ponte a cantar Chuá, chuá, que a água corria Chué, chué, parece que alguém que cheio de mágoa Deixaste quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também Meu coração, não sei porquê Vai te feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Mas se tu soubesses como eu sou tão carinhoso De muito, muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Oh, Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais Oh, Minas Gerais Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem raiando o meu bem Eu tenho que ir-se embora Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem raiando o meu bem Eu tenho que ir-se embora Quem parte leva a saudade de alguém Que fica chorando de dor Por isso não quero lembrar Quando partiu meu grande amor Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem raiando o meu bem Eu tenho que ir-se embora Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem raiando o meu bem Eu tenho que ir-se embora Se embora Se embora Se embora Se embora Se eu já vou se embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem a ver Vem a ver Tataruga vem andando Vem a ver Bem baixinho resmungando Do seu passo jururu Que parece um jaburu Nunca eu queria ser uma Tataruga Pois eu gosto de correr Eu sou Tataruga Quem é mole jacaré Engole tudo Vem a ver Tataruga vai passando Vem a ver Vai alegre rebolando Onde ela quer chegar Quase um ano vai levar Nunca eu queria ser Uma Tataruga Pois eu gosto de correr Eu sou Tataruga Seu bombeio Nesta vida Feio Vou perder Vem a ver Vem a ver Vem a ver Cata Cata já Tu me manda Catar Tu me manda Catar Japão Catai do Gitu Fira pé no chão Catai do Gitu Fira por no chão Fui certa vez Na casa de um japonês E o japonês Acorda Cigarro no chão A japonesa Começou me ameaçar E o japonês Escovou bem minha mão E disse então Catai 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 Tu me manda Catar Tu me manda Catar Japão Catai do Gitu Fira pé no chão Catai do Gitu Fira pé no chão Quando me lembro do meu tempo antigo Daquele tempo que passei contigo Aquele tempo que não volta mais Ai que saudade, ai que saudade se me traz Viver, viver sozinho, viver sem teu carinho Viver sem teu calor, sem teu amor ao sol Viver por bem querer, viver Ei de sofrer, ei de sofrer, sofrer, morrer Viver por bem querer, ei de sofrer, sofrer, morrer Viver por bem querer, viver Viver por bem querer, ei de sofrer, morrer Viver por bem querer, viver sem teu amor ao sol Viver por bem querer, viver em de sofrer, ei de sofrer, sofrer, morrer Viver por bem querer, viver em de sofrer, morrer Viver por bem querer, viver em de sofrer, morrer Viver por bem querer, viver em de sofrer, morrer Viver por bem querer, viver em de sofrer, morrer, morrer, morrer Ajeito assim, que alegre o meu viver Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro do lado Que de saudade, coitado, já morreu Tinha um coqueiro do lado Que de saudade, coitado, já morreu Que de saudade, coitado, já morreu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que vivo morta de cenas, porque ninguém me escolheu Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor Deu um beijo na roseira, meus cuidados me cobriu toda de flor Eu me pego dela, tocando viola, de papo pro ar Não quero outra vida, pescando no rio de Gereré Sem um peixe bom, tem siripastola, te dá com fé Não quero outra vida, pescando no rio de Gereré Sem um peixe bom, tem siripastola, te dá com fé Quando no terreiro faz noite de lua Me vem a saudade me atormentar Eu me pego dela, tocando viola, de papo pro ar Ó São Paulo, ó meu São Paulo, São Paulo, quatro centão Ó São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torrão Ó São Paulo, ó meu São Paulo, São Paulo das tradições Ó São Paulo, o seu nome, vive em todos os corações Ó São Paulo, ó meu São Paulo, São Paulo, quatro centão Ó São Paulo, ó meu São Paulo, você é o meu torrão Ó São Paulo, ó meu São Paulo, São Paulo das tradições Ó São Paulo, o seu nome, vive em todos os corações Você é lindo, é, é a terra do melhor café Seu grande centro industrial, represento o esteito nacional Você é farolim, orgulho deste seu Brasil Ó meu São Paulo, você é forte e é colossal Ó meu São Paulo 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 Obrigado.